Oi galera, sejam bem-vindos à nossa secretaria. É aqui onde a nossa equipe fica localizada, onde todos cuidam do seu processo. Hoje eu vim apresentar para vocês um dos nossos melhores planos de filiação, que é o Black. Para começar, um dos primeiros benefícios que você terá no plano Black é acesso ilimitado ao nosso stand, para você e para o seu cônjuge. Você também terá 12% de desconto em todas as nossas armas nacionais de marcas como Taurus, CBC, entre várias outras. Você também terá 15% de desconto em nossas armas importadas, que são de marcas como CD, Sig Sauer, Block, entre várias outras disponíveis em nossas unidades. Eu não posso deixar de ressaltar também nos 50% de desconto que você vai ganhar em todas as nossas competições e duelos que acontecem aqui no nosso clube, sem contar também no desconto em todos os custos que serão ministrados em nossas unidades. E uma das super vantagens que você terá no plano Black é 7% de desconto na nossa armeria, caso você precise fazer algum tipo de manutenção ou customização no seu armamento. Você também ganhará uma carteirinha metálica, um boné e uma camiseta exclusivas da Tucunaré. Lembrando que neste plano você também tem 6 cortesias anuais, sendo 3 delas com direito à instrução. Você também terá acesso a desconto em processos de documentação de armamento, assessoria jurídica e uma caixinha surpresa anual, especialmente e especificamente para você que será beneficiária do nosso plano Black. Então, olha só que sensacional! Você terá acesso ilimitado ao stand, um presente todo ano da nossa empresa, acompanhamento com assessoria jurídica, caso você precise. Então, cara, não perde tempo, corre para fazer a sua filiação e faça parte dessa família que cresce a cada dia mais. Então, olha só que sensacional!